O atropelamento ocorreu às 7 horas e 20 minutos da manhã desta sexta-feira, na rua Xingu. O HB20, com placas de pato branco, acabou atingindo a pedestre nesse ponto no bairro Santa Teresinha. A menina, de 14 anos, teve ferimentos, mas sem gravidade. Ela foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada para a UPA 24 horas. A polícia militar também esteve no local do acidente.